O nosso amor é lua que embriaga E nos contenta a vida incendeia É uma chama ardendo na candeia E o seu brilho nunca mais se afaga Embora intenso em tudo que lhe traga Me afaga o rosto e me sossega a veia O nosso amor é o nó da nossa teia Que nunca mais o coração desata Louvado seja o que do amor nos une Embora sinta a queixa do ciúme Me sinto nos teus braços mais amado Amor que me provoca Essa leitura De te chamar de minha criatura E ser por esse amor recontensado Embora intenso em tudo que me traga Me afaga o rosto e me sossega a veia O nosso amor é o nó da nossa teia Que nunca mais o coração desata Louvado seja o que do amor nos une Embora sinta a queixa do ciúme Me sinto nos teus braços mais amado Amor que me provoca Amor que me provoca Essa leitura De te chamar de minha criatura E ser por esse amor recontensado Louvado seja o que do amor nos une Embora sinta a queixa do ciúme Me sinto nos teus braços mais amado Amor que me provoca Essa leitura Essa leitura De te chamar de minha criatura E ser por esse amor recontensado O nosso amor é lua embriaga Amor que me provoca